No Rio de Janeiro, homens da Força Nacional que estão na cidade para reforçar a segurança na Olimpíada reclamam das condições de trabalho. São alojamentos precários e até atraso no pagamento de diárias. Sobre esse assunto eu vou conversar com a Mariana Queiroz. Mariana, boa tarde para você. Tem alguns que estão afirmando até que tem problema com milícia. Exatamente, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A gente fala ao vivo, bem aqui em frente a esse conjunto habitacional, esse conjunto de prédios aqui, onde os homens da Força Nacional estão hospedados. Vocês podem ver que esse aqui é o local, a gente logo aqui atrás de mim já tem alguns carros ali da Força Nacional e homens também que estão trabalhando aqui justamente na guarita, fazendo a segurança. A gente sabe, Cris, que essa é uma situação muito delicada e por isso muitos não querem gravar a entrevista. Mas eu conversei com vários policiais. Bom, para a gente começar a entender um pouco, a Força Nacional, ela faz parte aí da Força Nacional, vários homens, a maior parte é policial militar, mas também tem polícia civil e bombeiros. Quais são os problemas que eles contaram agora há pouco para mim, assim que a gente chegou, assim que a nossa equipe chegou. O primeiro deles foi o seguinte, eles disseram que o conjunto, esses prédios, eles foram entregues em construção e que por isso eles entraram no apartamento praticamente só com as paredes mesmo pintadas e mais nada. Não tinha sequer colchão. Agora há pouco mesmo a gente fez esse registro, a gente viu alguns policiais carregando colchão e galões d'água para entrar aqui, portanto, nos prédios. Então eles reclamam, antes de tudo, dessa falta de estrutura. Muitos outros também disseram que foram enganados aí nas palavras que eles utilizaram. Eles disseram que quando saíram dos estados de origem, os estados, por exemplo, eu conversei com pessoas ali vindas do Acre e também do Maranhão, que quando eles saíram de lá, foram prometidos a eles, portanto, que a diária, durante os Jogos Olímpicos, essa diária seria dobrada. Hoje a diária de um homem que integra a Força Nacional é de R$ 224,00. Eles teriam recebido a informação, portanto, que essa diária dobraria e que aqui eles foram comunicados que não iria dobrar porque eles já estavam com uma moradia. E aí o que eles questionam, então, é o seguinte, mas a moradia foi entregue praticamente sem estrutura, nós tivemos que arcar com todos esses custos. Então essa também é uma segunda reclamação. Terceira reclamação, o que você disse aí, portanto, você citou agora em relação ao problema com a milícia. Alguns dos policiais que eu conversei disseram que realmente aconteceu um problema, um problema que a milícia veio até aqui depois que eles tentaram instalar a internet em alguns apartamentos e que a milícia teria proibido, portanto, isso. Outros já disseram que não era verdade. Mas, de qualquer forma, o que muitos falaram é que se sentem, sim, ameaçados e acuados tendo que sair aqui dos prédios para ir a um restaurante, a um supermercado e conviver, então, aí com a milícia que atua na região. Bom, a gente procurou também a polícia e a Draco disse para a gente que é justamente a delegacia especializada nesse tipo de crime que está investigando essas ameaças em toda essa área aqui e que os principais líderes dessas milícias, eles estão presos. Aqui nesse condomínio, Cris, são cerca de 4 mil homens da Força Nacional. E só para a gente entender a importância desses homens da Força Nacional, eles são os responsáveis pela segurança dentro das instalações e também ao redor das instalações, eles que vão trabalhar aí durante os jogos. Então, a gente segue acompanhando as condições e também a segurança que esses policiais que fazem parte aí da Força Nacional estão passando aqui nessa região, já que eles estão hospedados aqui. Muitos já chegaram aí há algum tempo e reclamam também, mais um ponto aí que eu já estava me esquecendo, inclusive, em relação às diárias que estavam atrasadas. Alguns disseram que já começaram a receber essas diárias, outros disseram que as diárias ainda não caíram nas contas. Cris. Mariana, muito obrigada pelas informações. Mariana, muito obrigada pelas informações. Mariana, muito obrigada pelas informações.